E aí, rapaziada! Bora que bora, hein! Começando mais um videozão aqui no canal do Matheusinho, hein! Cê tá doido, motorista! Cês tão bom, meu filho? Cês tão bom? Seguinte, cês tão vendo cenário diferenciado aqui, né, rapaziada? Tão num cenário diferenciado, mas é o seguinte, eu já tô pra fazer esse videozão pra vocês já durante a semana inteira. Mas antes de mais nada, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like aí, beleza? No final do vídeo, se curtir e deixe seus comentários no final aí que a gente vai desenrolando as ideias aí, tá bom, rapaziada? Rapaziada, o seguinte, como eu falei nos vídeos passados aí, cês tão ligado, né? Tem umas pessoas que participou e viu... O que que o Matheusinho desenrolou? O que que o Matheusinho... Que eu fiz um vídeo aí falando, né? Será que eu comprei outra van? Será que eu comprei outro... Outro carro? E hoje chegou o dia de eu mostrar pra vocês, eu queria fazer um vídeo diferenciado, mas nós tá na correria louca, rapaziada, que tá difícil. E eu não posso deixar vocês sem conteúdo aí, sem vocês terem o que assistir, né? Então, nós vamos desse jeitão mesmo, tá? Vou apresentar pra vocês aí a nova nave do Matheus, tá? A nova nave do Matheus. Vai lá pra vocês, rapaziada. Tô feliz demais da conta, tá? Você tá vendo aqui que eu tô fazendo suspense, né? Tô feliz demais da conta, tá, rapaziada? Tô curtindo pra caramba, tá? Já tem uma semana que eu tô aqui com ela. Tô uma semana com ela. Mas será que é isso aqui? Ou será que é aquilo ali? Será que é isso ou será que é aquilo? Será que é isso? Calma, calma. Tô feliz, rapaziada. Com a... Conquista, né? Nossa, primeiramente Deus. Agradecer a Deus por mais essa conquista, né? Que a gente conseguiu. E que Deus possa estar abençoando mais e mais, né? A gente. Mas a gente sem fazer nossa parte com Ele. Eu creio que Ele tá sempre respondendo as nossas orações, né? Beleza? Então, fiz negócio com... Com este veículo, né? Fiz negócio com este veículo. E... Foi uma negociação que deu tudo certo, graças a Deus. E sem muita enrolação. Que eu já tô enrolando demais. Vou mostrar pra vocês a nova máquina que o Mateuzinho tá aí. Beleza? Vou mostrar pra vocês. Será que eu já tô dentro dela? Ou será que é aquela ali de fora ali? Será que eu vira a câmera pra vocês? Eu vira a câmera pra vocês ou não? Vamos lá, meu filho. Que eu vou mostrar pra vocês a novidade do canal. A mais nova novidade do canal do Mateuzinho. Tá? Bora. É. Então... A novidade, rapaziada, que eu tenho pra mandar pra vocês é essa daqui, ó. Chama. É, rapaziada. O Mateuzinho... Comprou um carro novo, hein? Você está doido. Apresento a vocês a Vera Cruz, rapaziada. Pegamos uma Vera Cruz aí pra nossa família. Beleza? Um carrão grande, né? SUV. Que era o que eu e minha esposa estávamos procurando. E apareceu ela pra nós aí. Tá bom? Então, acabamos pegando ela. Beleza, rapaziada? Então, tá aí o nosso carrão. Vem. Quero vir aqui mostrar essa novidade, essa alegria. Compartilhar essa alegria que eu tô aí com vocês, tá? Então, tá aí o carrão. O mais novo carro da... É, faz parte da TR Moreno também. Porque a minha empresa, ela tá aí justamente pra gente fazer as conquistas. Seja no particular, seja no serviço. Então, mais uma. A próxima viatura da TR Moreno tá aí, rapaziada. Ó. Você tá doido. Tá quente aqui fora, hein, rapaziada. Vou mostrar pra vocês mais longe aqui, ó. Pera aí que eu já vou virar a câmera pra vocês. Aí, ó. Pensa num carrão. Pensa num carrão, rapaziada. Vocês estão de brincadeira comigo, viu? E o Matheus tá feliz da vida, tá, moço? Por que eu tô feliz, rapaziada? Vocês estão vendo ela por fora aí, tá? Tem uns detalhes pra me fazer, tá? É que nem vocês viram o vazamento de óleo lá. Aquele que tá na minha garagem era dela. A gente já foi e trocou as tampas... Como é que é? A junta da tampa de válvula, tá? Porque nelas são duas tampas de válvula, tá? Já explico pra vocês. Aqui no dia que eu fui buscar o carro, se acidentaram com o carro. Não foi comigo, mas se acidentaram no dia que eu fui buscar ele, tá? Então esse aqui, mas já tá pra fazer na funilaria, tá? Isso aqui vai consertar. Legal, ó. Aqui foi pego aqui também, ó. Quebrou aqui, mas são coisas relevantes que a gente faz, mas já tá com a pessoa que ocasionou o acidente, né? Quem bateu aí já vai tá acionando. Não tava comigo o carro ainda, mas eu peguei... Bateram de dia e tarde e eu fui buscar a noite, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou levar assim e a gente já vai acertar pra arrumar. Aí ele falou, não, a gente vai arrumar pra você, Matheus. Beleza? Então, é esse aqui o carrão, tá? É uma Vera Cruz. Da Hyundai. Beleza? Aqui, ó. Aqui já diz tudo, ó. Aqui já diz tudo, hein? Cê tá doido, motorista. Então vamos entrar ali, que tá calor aqui fora. E eu vou explicar pra vocês. O carrão tá apresentado aí. Esse é o novo carrão do Matheusinho. Tá bom? Então vamos entrar aqui. Aqui tá quente lá fora. E aqui tá fresquinho, né, meu filho? Vou apresentar a tal da Vera pra vocês aqui, rapaziada. Espero que vocês também fiquem felizes, né, com a nossa conquista, durante a nossa trajetória, né. Esse é o primeiro carro que eu pego assim, pá, completo. Meu primeiro carro foi um Escort. Vou colocar a foto aqui. Um Escort Rob, ano 91. Meu primeiro carrinho, cara. Nossa, feliz demais quando eu fui buscar ele, tá? Muito feliz eu fui, cara. Buscar meu carrinho, andei. Desde então, só Deus veio abençoando, veio crescendo. Do Escort, a gente foi pro gol, né. Aí depois veio a Fiorino. Aí teve, né, teve outro golzinho. Teve o Corsinha. E depois o Astra. Aí, enfim, para um desses. Da época que eu peguei o Escort, tem 10 anos. Peguei o Escort. Meu primeiro carro foi em 2014. E hoje, 2024, nós estamos com esse daqui. Beleza? Carrão aí, ó, que vocês podem ver. Interior bem grande, tá? É para sete pessoas, tá, rapaziada? Sete lugares. Estão lá atrás e sobem mais dois bancos, tá? Espaço bom aqui para os pessoal aqui de trás. E para a gente aqui na frente, também um espaço bom, tá? Tem teto. Teto solar. Beleza? Anaya, vai brincando com o Matheusinha, rapaz. Chama. Um carrão com teto solar, rapaziada. Ela é completa de tudo, tá? Esse carro aqui, ele saiu de tudo, cara. Completo. Tá bom? Temos as coisas raras aqui. Ar-condicionado. Ar-condicionado individual lá para o pessoal lá atrás. Aqui na frente. Tá? Tem uma central aqui, ó. Centralzinha. Temos... Aqui já tem lixo aqui dentro, né? Aqui nós temos uns compartimentos aqui, ó. Tá vendo? Só para vocês, ó. Os compartimentos, tá vendo? Ó. Bastante, cara. Compartimento ela tem, tá? Ó. Cê tá doido aqui, ó. Aqui em cima também. Tá bom? Aqui é para nós ver as crianças. Aqui ele fecha também, ó. Ó. Tá vendo, rapaziada? Então, carrão. Central, né? Dele aqui. Ar-condicionado. Som. Então, é tudo original dele. Tá? Tudo original mesmo. Tá? Carrão aí. Bidão elétrico, quatro portas. Trava nas quatro. Aí bloqueia os vidros aqui também. Retrovisor elétrico, né? Retrovisor elétrico aqui. Farol de milha original de fábrica. Tá? E... E vamos falar aqui, né, rapaziada? É um carro quatro por quatro. Não é um review da Veracruz, tá, rapaziada? Igual os reviews que eu assisti, tá? Não é uns review. Não é review. Igual eu assisti. Para ver se o carro era bom mesmo. Não. Estou apresentando o carro que nós pegamos aí. Beleza? Então, está aqui, ó. Um carro quatro por quatro. Tá? Tem controle e estabilidade. Aqui é para abrir o porta-mala. Tem... Aqui controla o rádio. Tá? Controla o rádio aqui. O volante. Aqui é piloto automático. Tem as coisas aradas aqui dos limpadores de parabrisas. Aqui os limpadores de parabrisas dela. É automático também, tá vendo? Está vendo o sensor aqui? O sensor para chuva. A gente só liga e ele faz a velocidade sozinho. Tá? Aqui farol, né? Farol de milha. Liga ali e tal. Beleza, rapaziada? E automática, né? Automática. Estava aí à procura de um carro automático há um bom tempo. Tá? Pode botar aí uns quatro anos eu correndo atrás de um carro automático. Para a gente adquirir. Tá? E... Aparecia as oportunidades e não era automático. Mas eu não deixava passar. Eu abraçava as oportunidades até que a gente pudesse chegar num automático. Tá? E graças a Deus, hoje Deus nos honrou. E deu para mim e para minha família esse carrão aqui. Tá, rapaziada? Você está doido? Bom demais para a minha família e bom demais para as coisas que eu faço, né? Porque às vezes eu não carrego só minha família. Eu tenho uns amigos, pessoal da igreja. Que às vezes eu vou estar junto com eles. Aí eu puxo o banco lá atrás. Que nem teve um evento lá. Teve um evento, né? Segunda e terça. Passado na igreja. Levei o pessoal de São José para Jacarei. Sete pessoas. Dois dias eu fui com sete pessoas aqui dentro. Legal? E espaçoso. E com as pessoas com espaço, sem se apertar. Tem ar-condicionado até nos dois últimos lá atrás. Que seria no porta-malas. Ar-condicionado individual para eles também. Tá? Então, tem várias saídas aqui de ar-condicionado, rapaz. Ó, tem as da frente aqui. Vamos supor, quatro aqui na frente. Tem duas na coluna ali. Já dá seis. Mais duas aqui. É, oito. Mais duas lá atrás. Dez. Fora as dos pés, né? Que sai no pé aqui. Sai no pé no meio. E sai no pé lá de trás também. Ar-condicionado. Sim! Mais sacado. Beleza, rapaziada? Então, tô aqui feliz demais. Tô fazendo esse videozão pra mostrar pra vocês. Pra compartilhar a nossa felicidade. E mostrar pra vocês que quando a gente faz as coisas certinho. A gente corre atrás. A gente busca. A gente faz a nossa parte sem atrasar o lado de ninguém. Deus honra a gente também. Tá bom, rapaziada? Foi de uma forma, assim, inesperada. A gente não tava esperando. Não tava correndo atrás de carro. A gente queria um SUV e queria automático. Mas a gente não tava na época de correndo atrás. Entendeu? Esse, ele apareceu na nossa porta. Ele veio. Então, é uma das coisas que eu sempre aprendi. Eu sempre... É uma das coisas que eu aprendi. Eu sempre aproveitei as oportunidades que a vida me deu. Cabendo no meu bolso. Não apertando. E não me atrapalhando. Na minha família. Na minha casa. Eu sempre abracei. Tá bom? E graças a Deus a gente vai de degrau em degrau a gente vai subindo. Beleza, rapaziada? Então tá aqui o carrão, ó. Aí. O volante tem regulagem de altura. De profundidade. Né? Já deixamos do nosso jeito aqui. Tá bom? Os bancos, rapaziada. Os bancos, ó. É tudo de couro. Tá vendo? De couro, ó. Eles. Pra eles... Regulagem pra frente e pra trás. É tudo elétrico, rapaziada. Tudo no botãozinho elétrico. Puxa. Ele vai. Entendeu? O encosto também é elétrico. Aí tem o da lombar aqui também. Que ele enche elétrico também. Puxa. A gente é jovem. Beleza, rapaziada? Então. É isso aí. Vamos falar de mecânica dele. Aqui. É que nem eu falei pra vocês já. É um 4x4. Né? Câmbio automático de 6 velocidades. Desse carro aqui. É ano 2010, tá? Ano 2010. Só que o que que pega? Nesse carrão aqui, rapaziada. É que ele é um motor V6, tá? Motor V6, rapaziada. 3.8. Entrega 270 cavalos de potência. Você tá doido, motorista? O bichão é brabo, hein? O eixo predominante, quando o 4x4 tá desligado, é o traseiro, correto? Ele é cardan, né? É um carro cardan. Diferencial. E pensa num bicho, cara. Que pisa, vai. Só que... O que não pega nele, e nem tem como também, né, rapaziada? É a economia, tá? Se você quer um carro desse pra ser econômico, nem compra. Tá? Porque nós estamos falando de um motor V6, rapaziada. V6, tá? Cê, tá doido? É um motorzão demais. Só a gasolina, tá bom? Anda a gasolina. E... Só o ouro. Fechou, meu rapaziada? Então, eu tô muito feliz com a conquista. Eu fiz esse videozão rápido pra mostrar pra vocês. Porque vocês vão ver. Eu vou tá filmando a van ali e tal. Ela vai tá na garagem. Vocês vão ver esse carro aí e tal. Então, eu aproveitei pra fazer esse videozão. Que eu fui ali comprar umas coisas no mercado. Aproveitei pra fazer esse videozão pra mostrar pra vocês a nova conquista. Espero que vocês fiquem felizes também com nós aí. Tudo bom? E bora que bora, bora pra cima. E vamos ver o que Deus prepara mais pra gente aí. No decorrer dos anos. No decorrer da nossa trajetória. No decorrer da TR Morena aí. Beleza, rapaziada? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Videozão rápido mesmo. Conteúdo único. Beleza? Hoje é domingão. Amanhã já é segunda. Amanhã tem carradinha. Amanhã a gente vai carregar. Já mostro pra vocês o carregamento. Coisa. Coisarada e tal. Beleza? Então, forte abraço. Tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Deixem seus comentários no final do vídeo. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Vai lá no meu Instagram. Arroba TR Moreno 77. Tá? Se você não segue a gente lá. Dá uma forcinha pra nós lá também. Beleza? E vamos que vamos. Tamo junto. Forte abraço. Tchau. Obrigado, rapaziada. Eu vou partir o domingão aqui agora. Que a patroa tá fazendo a comidinha ali. E vamos descansar. Porque amanhã tem carrada. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Tchau, obrigado. Fui. Tchau. 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 Se inscreva no canal.